Sozinho a gente não faz isso, a gente não caminha. O grupo foi fundamental para que a gente começasse a se adequar à cidade, a estudar a cidade, a conhecer a cidade e hoje ter a cidade e a criminalidade dessa micro região catalogada e na palma da mão, tentando se antecipar, inclusive, a determinados fatos. Algumas vezes isso é muito importante. E esse trabalho, pode ter certeza que não é da noite para o dia e exige muito. Exige uma dedicação enorme, um empenho grande. Você não pode ter dia, não pode ter hora. Eu tirei férias minhas dentro da delegacia, trabalhando para tentar dar resposta e conseguir os resultados que a gente conseguiu. Então, isso para mim é gratificante, chegar a esse momento de mudança, de saída e ter o reconhecimento da população pelo trabalho prestado e que tudo indica, pelas palavras que a gente ouve, pelos parabéns que a gente ouve na cidade, que realmente a gente conseguiu atingir o objetivo, que era agradar a população. Obrigado. Obrigado.